... os programas da rádio em casa, que eu lembro muito bem. Já com entrevistas e tal. E um dia, o Luís Pedro conseguiu uma audição para uma pessoa muito importante que me ia lá ao Vitor, que havia lá baixo, que era um baterista que estava na berra na altura, que se chamava Vitor Mamed, que é tão somente o produtor deste programa e que está ali atrás. Anda cá, ó Vitor, agora é a tua vez de mostrar a cá. Olá, Vitor. Lembras-te? Eu estou no meu... E então, Vitor, queres uma queijada? Queres uma queijada? Não, muito obrigado. E então, o Vitor chegou lá, eu mostrei-te as minhas gravações e tu aí, ouviste-me tocar e achaste que... Que tu eras muito engraçado. Que eu tinha alguma hipótese com o músico. Exatamente, mas sobretudo que eras muito engraçado. E és muita graça. Ah, como músico tinha muita piada. Praticamente, como músico, imensa graça. Praticamente não se ensinou mais naqueles conjuntos que nós tocámos, não é? Porque a gente só ria. Exatamente, só rimos e o primeiro fim de ano que fizemos, mas que não nos pagaram. A gente... A música que a gente tocava para o fim de ano era... Lembras? Alta música. Passagem de ano. Tudo a tentar dançar, percebes? Conjunto. Arranjavas sempre os nomes de... 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 E a malta tentava dançar uns... Não se pode tocar nada diferente Um tanguinho Uma coisa brasileira Não era? Vários entorços E depois ficávamos espantados Que nunca ninguém nos pagava Muito obrigado Podes voltar para o teu lugar Muito obrigado Bom, Luís Pedro E depois tu começaste a profissionalizar E a tua primeira experiência de gira Tem a ver com a Lena d'água Que partiu de uma paixão também Sim, é verdade Eu conheci a Lena curiosamente a gravar publicidade E foi a morar à primeira vista ou não? Na altura foi, foi mesmo Mas porquê que disseste que não? Não saias de que eu ainda não a apresentei Porquê que tu estás aí a dizer que não foi à primeira Não foi à primeira vista? Não foi, claro que não Mas se calhar da parte dele foi, filha Duvido Tu é como és boa como ao milho Tinhas outros atrás de ti e não ligaste nenhuma Mas tu faz-te conta Faz-te conta que ainda não chegaste Porque eu ainda não te apresentava E depois durou muito tempo até vocês Gravarem juntos Três álbuns e mais uns singles Ok, podes-te sentar Senhoras e senhores Para acompanhar Luís Pedro Fonseca E receber uma queijada Lena d'água Isto parece uma telenovel A gente vai andando Vem um, depois vem o outro Aqui a bocado vem a mãe do Vítor Que faz hoje 71 anos Onde é que está a tua mãe? Está aqui? Onde é que ela está? Não importa se levantar, minha senhora Parabéns, parabéns, parabéns Se nasceu no dia que as o cá Faz 71 anos, Vítor 71 anos Como é que se chama a tua vida mãe? Luísa Luísa, parabéns, querida Muitos mais anos de vida Depois Atenção Não perca para a semana Os próximos episódios Depois vem a esposa do Vítor E há a Mount A espanhola, etc Porquê é que me estás a fazer assim, Isabel? Isto quer dizer o quê, filha? Câmara 1? Ah, Câmara 1 Ok Olha, e depois vocês separaram-se Mas reencontraram-se agora E fizeram um álbum giríssimo Dicado a crianças, não é? Sim, eu ouvi isto ou aquilo Poemas de Cecília Meireles Composições de Luís Pedro Mas hoje, Luís Pedro, vamos ouvir? Vamos ouvir o sempre que o amor me quiser Composição tua É verdade Na voz de Lena d'Água Convosco, Lena d'Água Luís Pedro Fonseca, a nossa aniversaria Sempre que o amor me quiser Basta fazer-me um sinal Soprado na brisa do mar Põe num raio de sol Sempre que o amor me quiser Sei que não vou dizer não Veste-me ir para onde ele for E esquecer-me de mim E esquecer-me de mim Como uma chama Que se esquecer-me de mim Que se esquecer-me de mim Numa fogueira Que arde de paixão Sempre que o amor me quiser Sei que a razão vai perder Que me hei de entregar outra vez Como a primeira vez Sempre que o amor me quiser Vou me banhar Nessa luz Senti a corrente passar E esquecer-me de mim E esquecer-me de mim Sempre que o amor me quiser Sei que não vou dizer não Veste-me ir para onde ele for E esquecer-me de mim E esquecer-me de mim Como uma chama Que se esquece Numa fogueira Que arde de paixão Sempre que o amor me quiser 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 O amor me quiser O amor me quiser O amor meansas O amor me quiser Obrigado.